É importante porque eles são tanto os idosos quanto as crianças e sentem reconhecidos pelo trabalho que fazem, pelo empenho porque eles sentem também o pertencimento, eles pertencem a um grupo isso é muito importante para eles, esse senso de pertencimento de saber que ele pertence a um grupo, que ele é importante e que ele faz falta A noite linda de lua, lua testemunha tão vulgar Eu acho que é muito bom para o entrosamento entre os pacientes, entre a equipe toda com os pacientes, o hospital, com as famílias Acho que para o paciente é excelente, porque ele está vivendo, está tendo vida Eu acho muito bacana esse hospital fazer esses eventos Eu acho imprescindível, é uma forma diferente dos pacientes interagirem com o pessoal de fora do hospital com os próprios funcionários, e entre eles mesmos se sentir mesmo inserido na sociedade Isso é bacana, é um pouquinho de sentir que está fora do hospital que está fora de uma recuperação, que está vivendo de verdade Esse local, você pode chamar de um hospital que na concepção natural das coisas todo mundo pente em algo curativo, de sofrimento, de dores Não, aqui é o convívio de pessoas que estão se restabelecendo Não importa o tempo, o tempo não conta aqui Então nós temos necessidade de termos esse entrosamento entre as pessoas que aqui estão trabalhando os pacientes que estão recebendo tratamento adequado para espalhecermos as nossas mentes, levantarmos o nosso espírito e podermos assim compartilhar-nos de todos os eventos que aqui o ambiente nos proporciona O que você gostaria que estivesse sempre com você? na rua, na chuva, na caseda ou numa casinha de saber Amém.